Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando para trazer mais um videozão E hoje, mano, o video é de dicas, né? Sobre edição de video Para você que usa o Sony Vegas, mano, que é um ótimo editor de video, diga-se de passagem Mas que quando você está editando, não sei no caso de vocês, mas no meu sempre ele dá uma crachadinha E as vezes eu perco o trabalho aí por esquecer de se fazer o salvamento Então nesse video eu vou estar ensinando para vocês como vocês vão estar ativando o autosave E também configurando o tempo de salvamento Porque normalmente ele salva ali por padrão a cada 5 minutos, certo? Mas as vezes você precisa, 5 minutos é muito tempo Em 5 minutos você já fez muita coisa na edição do seu video Então nesse video eu vou estar explicando para vocês como vocês vão estar fazendo isso, beleza? Então vamos aqui para a tela aqui do computador aqui para eu mostrar aqui para vocês Já vai deixando aí o seu like aqui, estou aqui com a minha tela aqui, ok? Então aqui está a tela, tá? Aqui eu estou no Sony Vegas Como que você vai fazer primeiro para acessar a aba de autosavegamento dele? Você vai vir aqui na guia aqui em cima em Options Você vai clicar em Preferences, certo? E aqui nós temos aqui a aba General, tá? Ou aba geral Na aba geral você vai procurar aqui autosave, tá? Então você vai procurar aqui dentro Deixa eu rodar aqui, você vai procurando aqui Vai procurar um desses aqui, enable autosave, tá? Então vamos procurar aqui Enable autosave, tá? Já vem marcado Se não vier você marca aí, ó Enable autosave, ok Talvez, marquei Só dá um aplicar e pronto E agora para você mudar esse tempo Porque como eu disse, ele vem com 5 minutos A cada 5 minutos ele salva, tá? Ele faz esse autosalvamento E a pasta de autosalvamento é essa que está aqui Você pode alterar para uma outra pasta aí que você queira Mas se você quiser manter essa aqui É só deixar do jeito que está Para você estar acessando o tempo de autosalvamento Você vai fazer o seguinte Você vai clicar aqui em Optios novamente, tá? Vai clicar em Preferências, mas calma Não é só um clique normal Você vai segurar a tecla Shift E o seu teclado Vai pressionar Preferências Apertando assim, dessa forma Você vai notar que apareceu uma outra aba aqui em cima Escrita Internal Você vai clicar nesse Internal E aqui nós temos a parte de programação Digamos aqui dos universos, tá? Você vai aqui embaixo, tá? Show Only Preferências E vai digitar nesse campo aqui de baixo Auto Save, tá? Vai aparecer isso aqui, ó MS Auto Save Internal Aqui por padrão ele vem 300 mil, tá? Que ele está em segundos Vai ser 300 mil Eu coloquei o meu para 120 Ou seja, 120 segundos Ou 2 minutos Você pode colocar 60 mil aqui Que vai ser 1 minuto, ok? Eu deixo em 2 minutos Fica mais prático aí E assim ele vai estar salvando Só dá um OK E pronto Reinicia seu projeto aí E está tudo ok E você vai poder aí agora Fazer os seus vídeos Sem preocupação Na hora que ele crachar Pelo menos você não vai perder Tanta coisa, belezinha? Então esse é o vídeo, galera O vídeozinho curto Com essa dica muito importante Porque, cara Eu estava editando um vídeo aqui E começou a fazer isso E eu dei uma pesquisada E achei essa explicação Então eu resolvi trazer aqui pra vocês E compartilhar aqui com vocês Então curti o vídeo Já deixa aquele like Que são nervoso aí Pra fortalecer Tamo junto É nóis Valeu Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí